Deu ruim Nossa, deu muito ruim Ferrari, cara Ferrari tá andando muito Tá bem na mão Então vocês vão ver aqui, ó No grid Durante a corrida Que só tem Ferrari A gente tá largando de última Pra ter mais emoção aqui A ideia aí é Sobreviver no game, né Vamos ver se a gente consegue sobreviver E Torço aí pelo Andrade Vamos ver se a gente consegue trazer Umas corridinhas aqui pro canal também Alternar com Uns vídeos aí de Eurotruck O foco aqui não é O board realista É o game de corrida mesmo Então Então vambora Vai começar, galera Vambora Tentar sobreviver aqui A primeira volta O cara não largou Meu pai amado Vambora Vai dar confusão isso aqui, certeza Já ficou um no grid lá parado Espero que ele suma dali, né Na primeira volta, né Vambora 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 Largou Ficamos pra trás Mas ali na frente vai tá Aquele away danado, né Nem é bom ficar muito colado Realmente Tá aqui passaram liso Só foi eu falar, passaram liso Vamos ver se a galera vai se respeitar hoje na pista Nossa, ali vai dar ruim Deu ruim Nossa, deu muito ruim Meu pai amado Que reflexo, hein Cê tá maluco Já estamos em décimo quarto Saímos de décimo non No palácio não Tem mais acidente aí na frente 15 minutos Pessoal muito afobado na primeira volta Peneu frio Tem que tomar cuidado Não dá pra explicar a posição Só vai na certeza E se você retardar a freada Peneu frio Já era Ver se a gente chega naqueles dois ali da frente Oh, não, não Rodamos Vamos sair aqui da curva, né Sair da pista aqui Voltar com cuidado O cara rodou ali também Não perdemos posições ainda Caramba, aí estragou nossa corrida Continuamos em décimo quarto Mas o da frente já ficou 12 segundos pra frente Aí vambora A meta era ficar vivo, né Ainda estamos vivos Incidente Sector 3 Yellow flag Ia, só como um aí Essa aí rodou Boa Tem muita corrida ainda Tem muita corrida Dá pra ganhar umas posições Sector 1 Sector 2 E aí rodou, né Deve ser até mais rápido que a gente Mas vambora Opa, rodou Não Segurou, hein Segunda Sector 2 Sector 2 Está mais escorregadinha do que no trem O treino Eu estava mais confiante Para fazer essas curvas aqui Meio que pé embaixo Mas agora Com esse carro Está saindo mais de frente Pode ser mudança de Temperatura da pista também Cuidado Cuidado, cuidado aí O cara atrás aí Vem uma banda Na passagem A gente Tem que esperar a reta, né Ninho Passar nessas curvinhas aqui Vai dar ruim Dois, treze Um, voa E do dois Aqui tem que pisar bem na maciota Se der pé muito rápido Ali O carro ali Distraciona Ali na reta O cara errou E a gente tentou Ganhar a posição Distracionou ele também Está vendo Mas o de trás Também Perdeu um tempo Vocês vão abrir um pouquinho Para o de trás Pelo menos A subidinha aqui Dá ruja, né A ruja é muito top Isso está doido Chegamos de vez aqui no amigo Espero que ele não fique Defendendo a posição Senão a gente vai perder tempo Quase que ele roda, hein A pista está quente, galera Está meio Escorregadia, realmente O cara lá de trás Espalhou O cara lá de trás Está caindo O caminho está agora Zero Ponto 45 Não Quase que a gente foi O cara de trás Errou E quase que a gente Erra ele também Pena que a gente Perdeu o contato Para a galera Lá na frente, hein De trás ficou dois segundos Para trás E da frente Também abriu um pouquinho Na gente Então 1.1 Vamos tentar Recuperar Comenta aí Comenta aí galera Se está bom Esse ângulo de câmera Ou vocês tem alguma sugestão De ajuste Rola do outro lado Mais para o alto Mais para baixo A gente vai tentando melhorar Para trazer Conteúdo de corridinhas Para vocês Eu ia trazer o iRace Mas essa semana O iRace Está com Bastante bug Que implementaram a chuva Teve um update Grande lá no iRace Mas vou ver se eles lançaram Um update Essa semana E ficar mais estável E vou fazer uma corridinha Lá na chuva Também Está bem top Está vendo umas lives Aí na chuva Está muito show A gente já pegou Aqui A terra O carro da frente Está a 1.1 Segundo É Vamos manter Esse 1.1 Está difícil Chegar nele É difícil Estamos em décimo terceiro Tá bom Dezenove carros E o amarelinho ali Deve ter errado Que chegamos fácil nele Já Estava 4 segundos na frente Já está 2.9 Mais um aí Para a briga Essa é a briga É a briga mais rápida Da corrida Essa briga Foi a 2.18 1.08 Nossa Agora errei O cara abriu um pouquinho Mais ainda 1.5 Está ficando 6 minutos Tem mais 3 voltas De corrida Nossa O cara bateu De propósito E parecendo O cara bateu De propósito Eles viram Que loucura Provavelmente É treta De Corridas passadas A gente está jogando Aqui online Mas o amarelinho Ali deu No vermelho Só que quem rodou Foi ele Se deu mal De propósito De propósito De propósito Agora encostamos bem, hein? Vamos ver a concentração. Vamos a 0-4 aí. A Ferrari vermelhinha, agora é só o vácuo, a gente já tá no vácuo, velho. Nossa, o cara errou, a gente foi junto. O cara errou aqui. O cara tomou uma punição, ó, tomou de um drive-thru. Tocou o box. Ou errou o setup, né? Vai ter saído aí com um setup de quali. Tá duas, três voltas. Não faltou combustível. Vai subir, mas ir pra décimo primeiro agora. Vambora. A caixa em frente está aumentada. Agora está em 12 segundos. O carro atrás está em 1.0. 1.1 atrás. O cara encostou, né? Agora a gente tem que ligar aí o modo objetivo, né? Tem que abrir agora. É só manter, né? 1.1 é uma distância boa. 2.1 é uma distância ruim. 1.2.3.4.0. 1.2.0. 1.3.0. 4.0.5. 5.4.0.5. 5.4.2.3. 1.8.0.5. 1.8.5. Eu realmente não sei Há apenas dois minutos, dois minutos para ir A 1.8 do carro da frente e o de trás 1.6 A gente conseguiu encostar porque ele errou, mas É difícil colar nele O carro da frente aí Ele está no ritmo bom também Está mantendo ali 1.8, 1.9 A gente não está abrindo Mas também a gente não está chegando não Tomara que ele erra lá onde ele errou Na volta anterior A gente conseguiu passar ele A gente se aproximou um pouquinho agora Ele tinha errado nessa curva aqui Mas ele não fez bem ela não Já está na 1.1 Encostamos mais um pouquinho Porque se ele bateu também Danificou o carro dele né E aí 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 Última volta aqui Tem pista pra caramba ainda E aí 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 06, será que a gente pega o vácuo ainda? Passa um pouquinho mais perto, eu posso arriscar para passar ele. Fica lá a última curva antes da reta. Opa, segura. Pegamos colado hein, P11, tá bom. Uff, que suadeira, cê é louco galera. Beleza galera, obrigado aí, se vocês curtiram o vídeo deixa o like aí. Comentem aí se vocês gostaram, se vocês querem que trazem mais vídeos de corrida aqui no simulador. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo.